A quantia de R$ 35,10 foi dividida entre dois irmãos de idades diferentes. O irmão mais velho recebeu o dobro do valor recebido pelo irmão mais novo. Quanto recebeu cada um? Essa questão foi proposta a alunos do sexto ano. E olha só como eles procederam, pelo menos alguns deles, para resolver. Alguns tentaram dividir a quantia por dois, em duas partes iguais. Só que tem um problema aí. O problema é que o irmão mais velho não recebeu o mesmo que o irmão mais novo. O irmão mais velho recebeu o dobro do valor recebido pelo irmão mais novo. Então, alguns tiveram a ideia de fazer o seguinte. Pegar os R$ 35,10, assim, com vírgula mesmo, desse jeitinho. E dividir por três. Dividindo em três partes iguais, como o irmão mais velho recebeu o dobro do irmão mais novo, o irmão mais velho ia ficar com duas dessas partes. O irmão mais novo só com uma. Então, a ideia foi dividir por três. Está certo? Como o irmão mais velho recebeu o dobro do valor recebido pelo irmão mais novo, O mais velho ficou com duas partes e o mais novo só com uma. Ah, professor, então aí fica fácil. É só dividir por três mesmo, né? Vamos começar? Dá para começar por esse três aqui, que representa três dezenas? Claro que dá, professor. Três dividido por três dá um, né? Ou então a gente pode dizer assim. Uma vez três é igual a três. E não sobra mais nada. Eu baixo o próximo algarismo, o algarismo das unidades. Esse cinco representa cinco unidades. Aí eu te pergunto, qual é o número que multiplicado por três dá mais pertinho de cinco, só que sem passar? Alguém pode querer dizer que é dois, né? Porque dois vezes três é seis e seis é pertinho de cinco. Só que não pode passar. Ah, professor, se não pode passar, então o número vai ser um de novo. Uma vez três é três. Eu coloco três bem aqui e faço a quantia de menos. menos cinco menos três é igual a dois. Esse dois representa duas unidades, tá certo? Então eu já distribuí aqui as unidades, na verdade, né? Esse cinco representava cinco unidades também. Ficou uma unidade aqui para cada um, né? Se eu quiser continuar a divisão, agora eu vou ter que entrar nos décimos. Então eu vou ter que colocar a vírgula aqui, certo? Vamos considerar agora os décimos. Aí todo mundo, vamos! Bom, baixa um aqui que corresponde aos décimos. Então eu tenho vinte e um décimos. Qual é o número? Que vezes três dá mais pertinho de vinte e um? Ah, esse todo mundo sabe, professor. É o sete. Sete vezes três é igual a vinte e um. Então, faço a quantia de menos aqui. Não sobra mais nada. Eu posso até baixar esse zero aqui utilizando o algoritmo, né? Baixei o zero. Como zero é menor do que três, não dá para fazer. Você tem que colocar um zero no quociente. Não tenho mais algarismos para baixar, então acabou aqui. Professor, vamos conferir que a conta está certa? Olha aí, eu adoro essa pergunta. A gente tem que conferir mesmo. Como é que a gente confere? A gente multiplica o divisor pelo quociente e soma ainda com o resto. Tem que dar igual ao dividendo. Vamos conferir aqui. Três vezes... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Fica um e vai dois. Três vezes um é três, com mais dois é igual a cinco. Três vezes um é três. Então, você conta as casas aqui após a vírgula, só tem duas. Então, duas aqui também no produto, né? Então, a continha está certa, ó. Deu R$ 35,10, digamos assim. Como o resto é zero, eu nem preciso somar com zero, certo? Você está vendo aqui, ó, que esse resultado é igual ao nosso... ...dividendo a nossa conta está correta. Tudo bem, professor. Eu dividi em três partes, tá certo? Cada parte vai ser quanto? R$ 11,70. Então, o irmão mais velho vai receber duas partes, ou seja, duas vezes R$ 11,70. E o mais novo vai receber só R$ 11,70 mesmo. Isso aqui ia dar uma briga tão grande lá em casa. O mais velho recebeu o dobro do mais novo, né? Mas é assim mesmo. Bom, vamos continuar aqui. Então, a única conta que a gente ainda tem para fazer é R$ 11,70, né? Vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 7 é 14. Fica 4. E vai 1. 2 vezes 1 é 2. Com mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. A gente conta aqui duas casas. Então, aqui está bem. Conclusão. O mais velho vai receber R$ 23,40. Então, aqui é o valor recebido pelo mais velho. E o mais novo vai receber R$ 11,70. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!